Fala, galera! Tudo bem? Vamos recordar mais um tópico focado para a prova da UFO agora, mas lembrando que é um conteúdo que serve para qualquer prova de vestibular, para o Enem e até mesmo para concurso público, dependendo do concurso, beleza? Mas vamos focar agora dentro da prova da UFO. Eu peguei mais uma questão que caiu na primeira fase e a gente vai trabalhar alguns conceitos, tá? Básicos, diretos para a questão. Então, depois, o conceito mesmo de probabilidade, nós vamos aprofundar em outro momento porque senão o vídeo fica muito longo, beleza? Mas antes que você veja esse vídeo, curte esse vídeo aí por gentileza. Se você não se inscreveu em meu canal, se inscreva ainda para que você possa receber aulas e mais aulas para que você possa se preparar ainda melhor rumo à sua aprovação, beleza? Bora lá, então. A questão diz o seguinte. Se no conjunto dos divisores, é o tópico que nós vamos focar agora, então repito, se no conjunto dos divisores positivos de 1.440, escolhemos aleatoriamente um número. A probabilidade do número escolhido ser múltiplo de 16 é igual a... Então veja, nós vamos falar de divisores e nós vamos falar de múltiplo, tá certo? Existe um caminho, tá? Um caminho que eu vou passar para você agora de forma que você consegue encontrar a quantidade de divisores de um número dado, tá certo? Como 1.440 é um número grande, se você for fazer manualmente, se você for encontrar manualmente cada divisor de 1.440, vai demorar de forma absurda, entendeu? E você corre o risco de errar. Então como que você procede para que você encontre, né, seguindo três passos de uma vez só? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você faça. Você vai pegar aqui, ó, 1.440, certo? E você vai fatorar esse valor, ou seja, você vai decompor ele em fatores primos, correto? Então vamos lá. Primeiramente, 1.440 é um número par, então ele é divisível por 2, beleza? Aí eu pego 1.440 e divido por 2. Nesse caso, se você fizer as contas, você vai encontrar 720, correto? Continuo dividindo por 2. 720 por 2 vai dar 360, por 2 nós vamos encontrar 180, por 2, 90. Ó, estamos quase chegando no final. Continuo por 2, nós vamos encontrar agora 45, beleza? Eu percebo que não dá mais para dividir por 2, eu pego o meu próximo fator, o meu próximo termo, que eu sei que é o 3. 45 que divide por 3, eu sei que vai dar 15, por exemplo, tá? Continuando por 3, aqui vai ficar 5, e agora não dá mais por 3, nós vamos por 5. E aqui, resultado final, 1, tá certo? Então, o que eu entendo? Eu entendo que 1.440 é a mesma coisa que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado à quinta potência, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado a 1, correto? Muito bem. Então, o primeiro passo é você pegar o valor dado e fatorá-lo, como nós fizemos aqui. Lembrando, mais uma vez, os valores que você coloca aqui, os termos, ou melhor, os fatores, são sempre números primos, fechou? Feito isso aqui, nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é você adicionar o 1 em cada expoente. É isso mesmo. Você vai pegar o 1 e vai somar aqui, ó, em cada expoente. Então, como que vai ficar? Eu vou colocar até aqui embaixo, ó, 2 elevado a 5, eu vou até mudar a cor, ó, mais 1, certo? Fecha aqui. Continuando. Vezes 3 elevado a 2, eu venho aqui, ó, mais 1, tá? Estou te passando a regra. Vezes 5 elevado a 1, eu venho aqui, ó, mais 1. Pronto. Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 2 elevado a sexta potência, vezes 3 elevado ao cubo, vezes 5 elevado ao quadrado, tá certo? Depois que você fez o segundo passo, você vai para o terceiro e último passo, que é justamente multiplicar os expoentes, tá certo? Então, você vai pegar aqui, ó, eu vou pegar o 6, eu vou pegar o 3 e eu vou pegar o 2. Aí, nós temos 6 que multiplica 3 que multiplica 2. Se você faz essa conta, você acaba encontrando 36. Então, a gente percebe que 1.440 possui 36 divisores, o quê? Positivos, correto? Tá? Então, 36. Aí, voltando à pergunta do problema, ele fala assim, ó, a probabilidade do número escolhido, nós vamos escolher 1, 2, 36, ele ser múltiplo de 16. Aí, como que eu posso pensar? Primeira coisa que eu quero que você lembre, por exemplo, se você pegar os múltiplos de 2, tá? São eles, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Ou seja, é todo o número que multiplica por 2, tá? 2x, pensa assim. Se você pegar os múltiplos de 5, são 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Então, são os números da forma 5x. Esses números que você está multiplicando por 5, correto? Se você pegar os múltiplos de 10, 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Então, são os números que você multiplica por 10. Então, se eu quero, tá? Se eu quero um número que seja múltiplo de 16, então eu tenho 16, 32, 48. Ou seja, o número que você multiplica por 16. E como que eu vou pensar? Eu vou fazer o seguinte, ó, para andar mais rápido. Eu vou pegar aqui o número 1440 na forma fatorada. E aí, eu vou desmembrar ele da seguinte forma. Vê se você concorda comigo. Tá vendo 2 à quinta? Isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui. De 2 à quarta vezes 2 elevado a 1, não é isso? Vezes 2 elevado a 1. Eu desmembrei aqui, ó, aplicando uma regra de potenciação, que é multiplicação de potência de mesma base, onde você conserva a base e soma os expoentes. E aí, eu desmembrei. O resto eu copio, ó, 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Por que que eu fiz dessa forma? Porque eu vou te perguntar aqui, ó, O que que é o 2 à quarta? O que que é o 2 à quarta? Isso é a mesma coisa que 16 vezes 2 elevado a 1, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Percebeu aqui, ó? Olha a dinâmica. Nós estamos pegando os números que estão sendo multiplicados por 16. E aí, com isso, nós vamos encontrar os múltiplos de 16. Percebeu a ideia? Então, agora é o seguinte. Aqui a gente vai fazer os passos a mesma coisa. Nós vamos descobrir a quantidade de divisores, tá? De 1.440, que sejam múltiplos de 16. Então, nós vamos seguir os passos. O número, ele já está fatorado. Agora, nós vamos adicionar 1 em cada termo, no seu expoente. Então, vai ficar assim, ó. Vou até projetar aqui, ó. 16 que multiplica. Nós vamos pegar só essa parte aqui, ó. 2 elevado a 1 mais 1, não é isso? Vezes 3 elevado a 2 mais 1, vezes 5 elevado a 1 mais 1. Correto? Muito bem. Aí, ó. Se você mexer com essa parte aqui, olha o expoente como que vai ficar. O expoente aqui vai ficar 2. Já vou colocar aqui, ó. 2 que multiplica. Aqui vai ficar 3, que multiplica 3, que multiplica 2. Se você fizer essa conta, 4 vezes 3, 12. Ou seja, tá? Existem 12 números que são divisíveis de 1.440 divisores, né? E que são múltiplos de 16. Olha que interessante. Entendeu? Bom, encontrado isso, então, nós encontramos o seguinte, ó. A quantidade de divisores de 1.440, que é 36, e a quantidade de divisores de 1.440, que são múltiplos de 16. Nós temos um total de 12. Então, ele fala... Agora, a gente vem à pergunta. A probabilidade do número escolhido ser múltiplo de 16. Então, eu vou aplicar agora o conceito de probabilidade, que eu não vou recordar agora, depois de uma próxima aula, senão fica muito longo. Então, você vai fazer o seguinte, ó. A probabilidade vai ser 12 dividido por 36. Você vai ver que nessa aula eu vou falar pra você que esse valor aqui de baixo é o que chamamos de espaço amostral, entendeu? E o valor aqui de cima é o que chamamos de evento. Mas aí vai demorar muito explicar passo a passo. Depois a gente vai ver isso. Então, o aluno que lembra, ele já sabe que era justamente montar essa razão. E aí, o que a gente pode fazer, ó? Simplificar por 12. Eu simplifico aqui por 12. 12 por 12, eu sei que dá 1. 36 por 12, eu sei que dá 3. Então, as chances de escolher o número, né? Dentro do total de divisores de 1.440, e esse número ele ser múltiplo de 16, nada mais é que 1 em 3. Ou 33% aproximadamente. Então, eu venho aqui, ó, alternativa correta, letra A. Uma questão sensacional de primeira fase da UFO, beleza? Então, compartilhe esse vídeo, ajude mais pessoas também a alcançarem a sua aprovação. Fechou? Até a próxima aula. Valeu!